Ano novo o pessoal fala da lentilha muito, né? Nossa, tem que ter. Você deu o exemplo ali do arroz com lentilha. Exato. Cada um tem sua receitinha, sempre fica muito gostosa. E é um jeito de você, com o mesmo ingrediente, né? Você tem com o arroz pronto, você pode dar até uma retemperada nele. Você pode fazer uma cestinha de parmesão que serve pra essa, mas pra outras receitas também, que fica muito bonitinho e agrega um sabor assim, bem legal. E aí, individualmente, você vai servir, essa receita sempre a gente faz numa frigideira antiaderente, coloca o parmesão, e aí você tira ele ainda quente, cuidado pra tirar, e coloca numa tigela pequenininha ou numa xícara, né? Em algo resistente ou num ramecãzinho pequenininho, e aí você faz o formato que você quiser ali, mais parecido com a cestinha. Não tem problema, na minha opinião, cada um ser de um jeito, porque é artesanal. Ah, fica mais bonito. Tem algumas dicas pra você fazer essa cestinha com mais facilidade. Quero saber. A panela, a frigideira, na verdade, de... Com fundo antiaderente. O parmesão, na hora que você for comprar, também importa. É melhor de peça e ralar ele no ralo fino, não no ralo grosso, que ele derrete mais fácil. Perfeito. O parmesão também, ele tem que ser um pouco mais curado. Então, quando você for comprar a peça, dá uma apertadinha. Se ele tiver um pouco mole, na verdade, nem ainda seria um parmesão, mesmo que se venda assim. Ele tem que ser mais curado, mais durinho. Mas se você quiser, já comprou um parmesão mais molinho e ele ficou curando na sua própria casa, ele tem que estar mais duro pra ele ficar crocantezinho, senão ele derrete muito e fica difícil de tirar da frigideira. E pra você entender, o complemento do que o Renato tá falando é, ele mais sequinho, ele não vai soltar tanta gordura quando ele tá fazendo. É, senão ele fica parecendo quase uma mussarela. Ele vai soltar aquela gordura e desse jeito não acontece. Agora, o recheio ali, por exemplo, pra quem sobrou ou vai fazer, por exemplo, um peixe, você poderia fazer esse peixe de ceado e colocar no arroz. Exato. Eu vou dar uma sugestão doce, inclusive. Qual? É, fazer um mousse de queijo branco com calda de goiabada. Fica muito gostoso. Se a Jaco tiver venda, ela vai querer essa receita. Olha só, vamos fazer pra ela. Você sabe que é um dos doces que ela mais gosta. Aí você faz, então, um doce ali, que pode ser de queijo, e uma calda de goiabada por cima. Perfeito, na minha opinião. É, requeijão cruintese montado com um pouquinho de gelatina e chantilly no final, uma calda de goiabada. Você tem que...